A menininha nasce é a boneca que entrega para sacudir um fogãozinho, para pilotar o fogão e o menino. Já o carrinho, o revólver, já de criança, até os brinquedos, já de domínio para o homem e para a mulher sempre a submissão. Então a quebra nossa não é contra o homem, mas é educação que veio. The Gender and Waste Project was a pilot research action project launched in Minas Gerais in 2013, aimed at addressing the unique challenges that women waste pickers face at work and home. E, given that I was a visiting scholar at Federal University of Minas Gerais at the Political Science Department, and more specifically working at the Women's Center, NEPEN, they thought that we could help them address some of the issues that they thought were relevant regarding gender. Eu sou Marlise Matos, sou professora de Ciência Política aqui do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais e também sou coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, NEPEN, aqui da UFMG. A gente ouviu essas mulheres, as lideranças desses grupos, ouviu que elas nos instavam, nos buscavam e queriam que a gente pudesse discutir com elas. E eu acho que isso é essencial, a parte talvez mais significativa do relativo sucesso dessa empreitada. E foi a campo para fazer a realização das intervenções em pequenos grupos, grupos de mulheres catadoras, com monitoria e instrumentalização das próprias estudantes aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, estudantes de graduação e de pós-graduação, que trabalharam através da metodologia de oficinas e de grupos operativos com essas mulheres discutindo o gênero, relações de dominação, o patriarcado, a questão da sexualidade, os desafios de ser mulher na implementação desses empreendimentos nas cooperativas. Meu nome é Maria Madalena Rodrigues Duarte Lima, eu represento a cooperativa COPERT, Cooperativa de Reciclagem e Trabalho Limitada, e também eu represento a Organização Nacional do Movimento dos Catadores e a Rede Cata Unidos. E a minha participação no projeto Gênero e Lixo, né, foi mobilizar as mulheres para participar das oficinas e do projeto enquanto o empoderamento delas dentro das cooperativas e capacitação. We formatted, designed a pilot project on gender and waste here in Minas Gerais. So, we tried to do four different workshops, regional workshops, where we invited waste pickers and we invited waste pickers leaders from different associations and other representatives, other women from associations. And then we had a workshop where we explored. Muitas diziam assim, olha, a gente não consegue virar liderança, a gente é liderança num certo nível, mas quando chega no plano nacional, a gente não consegue chegar lá. São os homens que nos representam, são eles que falam por nós. E a gente quer mudar essa situação. Então, isso era uma demanda, né, que elas queriam entender por quais motivos e quais eram os obstáculos, né, que ainda faziam com que elas não conseguissem chegar nesses lugares, né. Muitas delas não sabem nem o que é gênero. Então, no momento que a gente perguntava o que é autonomia para você, o que é autonomia, o que você entende por autonomia da mulher. Muitas vezes a gente percebia que havia uma certa dúvida, né, porque nunca teve essa discussão. O momento que eu mais lembro é que teve um momento lá que cada um falou sobre a sua experiência, né, na família e tal, e teve uma hora lá que uma catadora contando que ela morava com um rapaz e tudo, ele não aceitava separação, ele foi e cortou o dedo dela fora. Quando eu sofri a agressão de ter perdido esse dedo, eu estava aqui, aí eu deitada aqui, minha filha, minha filha tinha um ano na época. Aí, nessa época, eu estava aqui com a minha filha, isso era à noite, né, aí o pai dela, o meu ex-companheiro, entrou, derrubou essa porta, aí quebrou ela, na época não tinha esse cômodo, tinha só esse aqui, esse cômodo eu fiz há pouco tempo, aí tinha só esse cômodo aqui. Aí ele entrou, quebrou a porta, quebrou toda a porta, e entrou com o facão, e eu estava deitada, e ele, assim, peguei a menina com medo, e ele veio e me agrediu, aí eu levei a mão, foi onde eu acasionou a amputação do meu dedo, com a minha filha no braço. Então, na época, assim, foi difícil, hoje eu já posso falar sem chorar, porque eu sempre chorava quando eu lembrar. Ela chorou muito, eu saí correndo no meio desse mato aí, consegui a ajuda de uma igreja, eles pegaram a minha filha e levaram para a avó dela, e eu fui encaminhada para o pronto-socorro, Lê Encima, no centro da cidade. Então, tiveram depoimentos, assim, riquíssimos, de violência, de sofrimento, de muita luta, e ao mesmo tempo também de muita resistência, muita força das mulheres para lidar com a violência que elas viviam em casa, no trabalho. Aí, nesse momento, o Movimento Nacional dos Catadores foi muito importante para mim, porque eles me acolheram de uma tal maneira que eu sou muito grata em palavras. Through workshops facilitated by researchers and waste picker leaders, the women were able to discuss the gender dynamics of their profession and gain a greater sense of confidence. One central aspect of the project were the coaching sessions that provided the women with a forum to discuss personal challenges, such as communication skills and delegation of responsibilities. Meu nome é Júlia Ramalho Pinto, eu sou psicóloga, coach, administradora. A gente tem, às vezes, dificuldades que a gente nem sabe quais são. E no processo de coaching, à medida que a gente vai tentando explicar isso, o coach vai ouvindo e vendo com a gente aonde que a gente se trava e por que a gente não consegue. Um aspecto que é muito comum quando a gente fala de coach e de coaching de liderança, para quem está em uma posição de gerenciar um grupo e ter que trazer resultados e tudo mais, é a questão da comunicação. E, não por surpresa, no trabalho com a Sônia, elas tinham levantado também a dificuldade da comunicação. Então, a gente trabalhou isso no workshop e vem também, de alguma forma, pontuando e trabalhando com alguma delas, à medida que isso é uma questão para cada uma delas. Valdete Firmina Rosa, minha cooperativa se chama Atli Marjão, Associação dos Trabalhadores de Limpeza e Materiais Reciclados de Uma Levada. Essa questão do coach foi, assim, chique, porque a gente não tem noção. É uma coisa de empresário, né? A gente nem grana para pagar isso. Aí, quando eu fui, a menina super adorei, a Júlia, foi bom demais, ela deu um aperto, deu uns apertos em mim, falou com a minha, oi, Valéria, você fazendo desse jeito? Você acha que não poderia fazer desse jeito? Aproveitar aquela menina naquela situação? Porque a gente conta, né? Como que é o histórico, como é que funciona. Porque é uma associação, mas é uma empresa. E aí, lidar com pessoas é a coisa mais difícil que tem. Porque cada um tem milhões de problemas, né? E associação não tem problema, tá? Pode mudar de endereço, mas os problemas são os mesmos, igual casamento. Aí, a gente fica aquela. E aí, foi muito bom essa oportunidade também. Eu estava até falando com a sua Aninha. Eu falei, nossa, Aninha, eu falei, não, adorei! Adorei o coach, foi bom demais. Porque, assim, me deu uma visão, sabe? De outra coisa. Porque vem muito psicólogo, fala e tal. Mas aí, ela falando, assim, olha, você podia ir para esse caminho. E te dando umas vertentes. Eu acho que foi bom demais. Eu acho que isso foi legal. Foi muito bom. É, porque quando você vem do processo do coletivo, você tem que fazer tudo junto. E quando traz, assim, para o seu lado particular, é uma história que fica para você. É um aprendizado. Faz a diferença na vida da gente, né? Porque você está acostumado ali no seu dia a dia, ficar batalhando com todo mundo. E aí, quando você vem para o coach, nesse trabalho individual, aí você começa a te analisar. Ver os seus conceitos. Ver os valores também. E ver que, sozinha também, você não vai avançar. Você precisa estar junto com alguém. E aí, isso foi muito importante. Essa é a nossa observação. Ajudou-nos, né, a desenvolver a nossa mente no processo, desenvolver os nossos pensamentos, que como que é importante você participar de uma formação, você ter uma oficina dessa individual, até para você parar e te avaliar você mesma. Ajuda-nos, né? Recent John Hopkins University graduate, Brittany Thomas, joined the project as a volunteer, conducting archival interviews with the women waste pickers and project partners, as well as creating portraits of these participants. Brittany was a great asset to our project. She approached us, you know, seeking to do something related to waste pickers, and we very opportunistically, you know, suggested her that she got involved with the Gender Project, and for us it's great to have the project documented. Before starting my time here in Belo Horizonte and working with the Gender and Waste Project, I never really considered just how different the experience of women in sanitation, in terms of sanitation practitioners, waste pickers, even as far as mothers and girls in communities that don't have access to water. Just how different their experiences were. And through experiencing the different interviews I've conducted here and conversations I've had in the community, it's become something that I will remember and make a priority in my professional life and my personal life with regard to advocating for communities. Especially for women waste pickers, when they see themselves, you know, when they get interviewed for a TV or, you know, for a newspaper article or like this, in a documentary, in a film or or in a portrait like Britain is doing, it shows recognition and this contributes to people's empowerment. I liked it, because it's very important for the discussion of gender, because gender, for me, is a construction of life, to live and to build this life of woman with woman, woman with woman, woman with woman, woman with woman, because it's not only in the field, but in all stages of my life and in my day-to-day life. This was a unique opportunity for the women and thinking about the future, this project was a kind of pilot project. The idea was for us to learn how to mainstream gender in two ways, speaking. And now we've been actually focused in terms of disseminating the project elsewhere. I think that through offices, I think that the discussion, this discussion of gender was really important within the businesses, this issue of conscientization, not only about the issue of work, but also about the issue of human being. the idea of working equality, working the thing that is just, working the thing, working the thing. I think that this is important in the movement. There must be this work, 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 this is a re-education that we can get. The future of our women's youth is to be able to get the education that is, that all women women go through this training, that they can improve themselves and take advantage of themselves and take advantage of themselves and take advantage of themselves. se empoderem mesmo, e a gente consiga projeto para que as oficinas continuem o trabalho, porque as cooperativas são muitas, o movimento é grande, e a maioria são mulheres dentro das cooperativas. E elas precisam ser formadas e ser empoderadas na discussão política do movimento, na discussão política do dia a dia, da cooperativa, do seu município, do seu estado, e até em federativo, que nós precisamos entender a política, nós precisamos estar incluídos nesse processo, e se nós não trabalharmos para isso, vai retroceder muito o trabalho dos catadores.